A não ser que você tenha vivido em uma caverna nos últimos meses, você sabe muito bem que a Samsung lançou uma nova linha de telefones top de linha para o primeiro semestre de 2023. Toda a série Galaxy S23 já está no mercado e o capitão dessa tropa é o Galaxy S23 Ultra, um dos melhores smartphones top de linha de todo o planeta. Mas hoje eu quero destacar nesse vídeo um comparativo básico entre o Samsung Galaxy S23, que é o modelo de entrada dessa série top de linha, e o Galaxy S23 Plus, um modelo intermediário. Eu vou apresentar nesse vídeo as três principais diferenças entre os dois modelos e qual deles você deve comprar para chamar de seu se você tiver a grana no bolso. Aliás, se você tiver a grana no bolso, me segue no WhatsApp ou me segue no Twitter, sei lá, seja meu amigo, porque eu preciso da sua amizade inclusive para continuar a tocar esse projeto. Antes de apresentar os três pontos, vale a pena destacar que esses dois modelos são muito parecidos nas suas principais especificações técnicas, como no processador e no conjunto de câmeras. Porém, esses modelos contam com três diferenças substanciais que devem ser levadas em consideração por todos os usuários, ou pelo menos por aqueles interessados em comprar um desses telefones. O primeiro ponto diferencial está na tela ou no tamanho de tela. Os dois modelos recebem uma tela Dynamic AMOLED e taxa de atualização variável entre 48 e 120 Hz, e essas telas compartilham de um brilho máximo de 1750 nits. A principal diferença entre os dois telefones está mesmo no tamanho dessas telas. O Galaxy S23 possui uma tela de 6.1 polegadas, enquanto que o Galaxy S23 Plus tem uma tela de 6.6 polegadas. Logo, o Galaxy S23 Plus é um modelo recomendado para quem usa o telefone para ver conteúdos em vídeos, como streaming da Netflix ou vídeos do YouTube, para quem quer ter uma melhor experiência de uso para jogar os games preferidos por conta da tela maior, e obter uma melhor experiência de uso na internet e seus elementos visuais. Para quem tem mãos pequenas ou quer ter um telefone menos grande, porque também não dá para chamar o Galaxy S23 necessariamente de compacto com uma tela de 6.1 polegadas. Existem modelos que são menores, mas na grande maioria dos casos menos potentes. Ou seja, se você quer um modelo um pouco menos volumoso, mais compacto, com melhor agarre, principalmente para quem tem mãos pequenas e que cabe no bolso bem para transportar durante o dia ou em qualquer jornada que você tiver no seu cotidiano, o Galaxy S23 é o modelo mais recomendado. E essa é uma diferença que é relevante para muitos usuários, porque nem todas as pessoas são iguais, nem todas as pessoas têm o mesmo perfil ou o mesmo biotipo, e por isso vale a pena que cada um avalie qual é a sua necessidade e que tipo de smartphone quer carregar nas mãos. Um telefone com uma tela maior ou um telefone mais compacto com tela menor. Segundo diferencial entre o Galaxy S23 e o Galaxy S23 Plus está na autonomia de bateria. E atenção, aqui eu estou falando na autonomia de bateria e não necessariamente no tamanho de bateria que cada um dos dispositivos vai abrigar, apesar de que esse fator está diretamente atrelado ao maior tempo de uso de um modelo ou de outro. O Galaxy S23 tem uma bateria de 3.900 mAh, enquanto que o Galaxy S23 Plus tem uma bateria de 4.700 mAh. É claro que o modelo Plus tem uma bateria maior, porque precisa alimentar uma tela que tem meia polegada a mais. Porém, testes recentes mostram que o Galaxy S23 Plus pode entregar mais tempo de uso longe da tomada em comparação com o Galaxy S23, mesmo contando com uma tela maior. E aí a gente tem que colocar uma série de variáveis nessa equação, como propriedades da tela, taxa de proporção da tela, como o processador está trabalhando com cada modelo, o hardware que a gente tem nos demais componentes, como RAM e armazenamento, o software que a Samsung colocou nos dois modelos. E apesar de ser o mesmo software, o mesmo Android 13 com a One UI 5.1, esse software pode sim trabalhar de forma diferente com o hardware de configurações diferentes. Então, todos esses aspectos precisam ser analisados na sua escolha entre um ou outro telefone. Além disso, temos mais um fator dentro da categoria de bateria que pode influenciar na sua compra. O Galaxy S23 Plus vai carregar mais rápido que o Galaxy S23, porque possui um carregador de 45 watts no seu kit de venda, diferente do Galaxy S23 normal, que tem um carregador com apenas 25 watts. E se você quer gastar menos tempo nesse processo de recarga de bateria, vale a pena você investir o seu dinheiro no Galaxy S23 Plus. Pelo menos nesse modelo você tem chances menores de obter dores de cabeça em ficar esperando pela recarga da bateria do dispositivo. O último grande fator relevante e diferencial entre o Galaxy S23 Plus e o Galaxy S23, pode ser aquele que vai decidir por qual modelo você vai comprar, que é aquele fator que influencia em qualquer coisa que fazemos em nossa vida, quando vamos comprar ou investir em alguma coisa, que é o preço. O Galaxy S23 é obviamente mais barato que o Galaxy S23 Plus. Logo, se o seu orçamento é mais limitado, a tendência é escolher o modelo menos caro. Eu pus no roteiro mais acessível, mas eu acho cretino dizer que o Galaxy S23 ou o Galaxy S23 Plus são smartphones com preços acessíveis. Eu vivo a realidade dos fatos, você também e todos nós sabemos que esses são telefones premium com preços que flertam com R$ 5.000. É claro que agora o preço tanto do Galaxy S23 como do Galaxy S23 Plus já estão caindo conforme o produto vai avançando com o seu tempo de mercado, mas ainda assim são smartphones com preços elevados e que você deve avaliar muito bem, não só a relação ao custo-benefício nesse caso, mas levar em consideração para que você vai utilizar o smartphone e se você precisa gastar tanto dinheiro em um dispositivo como esse. A experiência de uso de um modo geral é basicamente a mesma. Os dois modelos entregam o mesmo desempenho, a mesma capacidade fotográfica, a mesma capacidade de pós-processamento de fotos e vídeos, a mesma velocidade de internet, enfim, eles funcionam exatamente do mesmo jeito. Os principais pontos que eu destaquei nesse vídeo, principalmente os dois primeiros, influenciam sim na experiência de uso, mas para pontos muito específicos. Se você consegue conviver bem com uma tela menor e consegue lidar com o fato que um modelo entrega mais autonomia de bateria do que o outro, vale a pena você fazer um investimento naquele telefone que entrega a melhor relação custo-benefício, porque em muitos casos não vale a pena pagar as pequenas fortunas que os fabricantes pedem por um dispositivo top de linha. Faça uma compra consciente sempre e seja racional no dispositivo de tecnologia que você vai comprar. Só para reforçar, a escolha entre um modelo e outro deve sempre levar em consideração as necessidades e o orçamento que você possui. O Galaxy S23 é mais indicado para quem quer economizar, para quem prefere aparelhos menores e não se importa com a autonomia de bateria reduzida. Já o Galaxy S23 Plus é mais indicado para quem deseja melhorar a experiência visual no telefone, a experiência com os games e quem quer ter um tempo de uso maior com o dispositivo longe da tomada. Faça a sua escolha e boas compras. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva nesse canal, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e acesse o targethd.net para ficar por dentro dos principais lançamentos de tecnologia do Brasil e do mundo. Siga o blog nas redes sociais, eu estou no Twitter, Instagram, Facebook, TikTok e derivados. No Instagram você tem atualizações exclusivas em fotos e vídeos e no Twitter você recebe notificações sobre novos posts do blog. Eu sou o Eduardo Moreira, se você quiser me seguir nas demais redes sociais que eu mencionei há 30 segundos atrás, é só me procurar no arroba oeduardomoreira. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. E aí E aí E aí